Eu estou conversando com a arquiteta Maria Lavinia Noronha e a gente já está quase no final do programa mostrando esse apartamento hoje, é um apartamento importante, que tem uma decoração muito primorosa, com detalhes, com mobiliário de primeiríssima qualidade, muitos detalhes, objetos. Acho que é muito contemporâneo. É, muito contemporâneo e a gente observa a beleza dele pelo projeto como um todo e pelos detalhes. Eu acho que é mais ou menos assim. Vamos falar um pouquinho agora da cozinha, que é um espaço, a área de cozinha, sala de almoço e sala de jantar, é um espaço bem amplo aqui no apartamento, né Lavinia? É, a gente deixou cozinha e sala de almoço integradas, temos todo um mobiliário planejado. E está bem bonito também. É, a gente trabalhou branco, preto e cinza, basicamente. Ficou muito bonito. É, fizemos umas bancadas sensacionais com o Corian branco, que hoje é um produto que é objeto de desejo, né? Quem não quer ter uma cozinha com tampo branco, branquíssimo, né? E você tem um fornecedor também, que é parceiro do programa há muitos anos, que é a de mármore, lá do Rubens, né? Que é uma mamararia, assim, de primeiríssima qualidade, né? O Rubens é tudo de bom, né? A de mármore, além de trabalhar com mármore e granitos, trabalha também com esse produto. É o Corian. Que é o Corian, então, pias moldadas, o frontão emendado com a pia. É um produto muito bacana para a cozinha, extremamente higiênico, assim, com o que eles falam, com os poros fechados, né? Que não entra sujeira. E a de mármore também é responsável por todo o piso da cozinha, da sala de almoço, toda a parte de mármore, né? Isso, toda a parte de mármore que a gente tem, a gente usou aqui, principalmente, de rol de entrada, sala de jantar, piso. Usamos o rodapé embutido na parede, em toda a área social que eles fizeram para a gente. Lá no elevador também, na parte do elevador, você tem o mármore também, né? Fizemos, inclusive, guarnição das portas nesse limestone, né? É um limestone bege, que a gente usou aqui. E usamos também o limestone no banheiro dos meninos, né? Aí saímos do bege e vamos para o cinza. Para ficar mais jovem. E foi um... Tivemos um resultado muito feliz e somos muito contentes com a nossa parceria com a de mármore. E as bancadas dos banheiros e também essa bancada do lavabo, é deles também, né? É, a bancada dos banheiros e a do lavabo é um bloco, né? Então, o que a gente chama de pia esculpida, né? Que desenha-se a pia e eles executam. Você não vê uma válvula de saída de água. É tudo junto. É, é um bloco único. É muito bacana. E fica assim, a peça fica muito bonita, é uma obra de arte, né? É, exatamente. O apartamento faz uso da tecnologia disponível para residências, contando com persianas automatizadas, home theater com projetor embutido e iluminação inteligente, agrupada em cenas. Todos estes comandos em painéis fixos ou via Wi-Fi, por equipamentos como iPads e iPhones. E aqui na parte íntima do apartamento, você tem a sala íntima, né? E toda essa parte de dormitórios e de sala íntima, você usou o piso vinílico que ficou assim, muito interessante. É um piso que os arquitetos hoje têm usado bastante, que dá um resultado bem bonito, né? É um piso muito fácil, tanto de se colocar como de se manter. Ele é um piso muito prático, ele é bonito de visual, ele é sensacional, assim, acusticamente falando. Ele tem um resultado bem bacana. E a gente estava buscando coisas contemporâneas aqui no apartamento, né? Então, isso foi uma opção nossa e do cliente. A gente percebe isso muito claramente nos banheiros, né? É. Muito contemporâneo, né? São. E aí nós temos, são três suítes, né? São quatro dormitórios, né? São quatro dormitórios. Três suítes. E a suíte do casal, ela... A suíte do casal aqui é sensacional. Tá linda, né? Ali a gente teve uma intervenção de alvenarias também. A gente tirou, como o prédio era muito antigo, a gente tirou parte dos dormitórios que tinha dois, dormitórios de empregada, aquela coisa enorme. E incorporou na suíte do casal. Então, fizemos, aumentamos o banheiro, aumentamos o closet, fizemos um trabalho ali bem bacana de renovação. E a Lavínia tem outro fornecedor, que é a Companitec, que tem um produto que é um pouco mais complexo da gente mostrar, né? Que é aquilo que todo mundo adora, que é a parte de computador e a parte de telefonia, né? Aquela parte difícil, que deixa tudo funcionando, né? Todo mundo precisa e ninguém quer fazer. É, que todo mundo precisa e que tem que ter... Quando dá um probleminha, você tem que ter a empresa na tua mão pra resolver, né? Não, a gente tem realmente a Companie como um parceiro. Eu não sei dizer há quantos anos nós trabalhamos juntos. Eles cuidam, inclusive, das minhas coisas pessoais, do funcionamento do meu escritório. cuidam de vários clientes meus, tanto na implantação, como na manutenção depois, que é uma coisa que hoje você tem. Essa parte de telefonia e informática e telecomunicações em geral, muda muito, altera muito. A gente troca de provedor, troca de tudo e você precisa realmente ter uma empresa que mantenha o seu sistema funcionando, né? Que tenha, hoje você pode falar, até mesmo em residências, de ter um servidor pra gravar imagens, de ter algum suporte técnico pra cuidar da sua casa, que hoje todos temos um escritório em casa, né? E o mundo moderno tá escravo desse pessoal, né, menina? A gente fica desesperada quando alguma coisa... Eu falo só de foto, o que uma família não armazena hoje, né? É verdade, é verdade. Você pensar numa família que você tem de foto que você não pode perder, você precisa realmente de uma empresa pra cuidar, né? Ou você é muito disciplinado, enfim, tem alguns recursos hoje que permitem isso, mas você tem que ter um suporte, um apoio, alguém que faça uma manutenção técnica e tem que ser gente de confiança. É verdade, a Companhitec faz tudo isso, né? Lavínia, você tem algumas empresas parceiras suas, né, que você usa alguns objetos, algumas obras de arte deles, né? Ah, eu gostaria de colocar e agradecer a gente ter empresas, assim, que a gente trabalha pra finalizar os apartamentos, né, que não é a parte de obra, é a parte de finalização, de decoração, de obras de arte, de quadros, objetos, até alguns móveis, claro. E eu queria agradecer especialmente aqui a Lelys Blanc Casa, a Urban Arts, a Galeria da Mônica Filgueiras e a Conceito Firma Casa, que foram muito parceiros da gente, que trabalham muito com a gente e nesse apartamento tiveram uma participação muito especial. Ai, que bom! É sempre bom ter parceiro, né? Não deixa a gente na mão de forma nenhuma. Isso é só a gente na mão. Música Música A de mármore atua no ramo de rochas ornamentais, fornece e executa serviços de fino acabamento em mármores, limestones, granitos, onyx e pedras naturais, importadas e nacionais. Com parcerias de longa data com os melhores escritórios de arquitetura e engenharia do país, executa grandes obras no segmento corporativo e residencial. Localizada em Taboão da Serra, na Grande São Paulo, a de mármore possui um pátio industrial organizado e equipado com as mais modernas máquinas de corte e acabamento, tendo assim grande capacidade produtiva com a melhor qualidade possível no acabamento final das peças. Organizada, experiente, rápida e moderna, a de mármore é com certeza a marmoraria mais bem preparada para atender seus clientes com satisfação total, desde o atendimento inicial até a entrega final dos serviços. A Companitec, há mais de 20 anos no mercado, vem oferecendo soluções em telecomunicações, comunicação de dados e segurança eletrônica. Com uma equipe treinada, garantimos excelência no atendimento, credibilidade e qualidade na execução do serviço, com parcerias significativas. Fornecemos equipamentos de qualidade e prestação de serviços necessários para os sistemas de telefonia, dados, informática, câmeras de monitoramento, alarmes, porteiros eletrônicos e segurança eletrônica para a sua automação ou modernização comercial e industrial. Contate-nos e faça uma avaliação sem custo. Garantimos a melhor solução para o seu negócio. A arquiteta Maria Lavinia Cortes Noronha é graduada em 1998 pela PUC Campinas e possui 11 anos de experiência em escritório próprio, além de vivência em trabalhos no exterior e outros escritórios em São Paulo. O escritório oferece projetos para varejo, conceituação e desenvolvimento técnico, tendo como principais clientes a rede Lelys Blanc de Moda Feminina, Lelys Blanc Noir, Mia Raaz, Yerg Berry, Casa das Cuecas, UV, UW, entre outros, somando mais de 250 lojas implantadas em todo o Brasil. Nos projetos residenciais tem destaque as reformas de casas e apartamentos de 80 a 1.000 metros quadrados, contemplando projetos de arquitetura, interiores, gerenciamento e execução de obras, somados mais de 30 obras entregues executadas pelo escritório. Lavinia, eu te agradeço por ter vindo ao programa e eu espero vê-la de novo. Eu acho que quando ela vier ela vai estar sem a barriga, porque vai estar de neném novo. E venha quando quiser, fiquei muito feliz em recebê-la. Eu que agradeço. Obrigada a vocês. Eu agradeço vocês em casa por terem ficado comigo no programa de hoje. Eu espero revê-los na próxima semana. Obrigada e até lá. Obrigada. 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 Legenda Adriana Zanotto